O que eu queria compartilhar com vocês é que, anteontem, ontem, durante uma meditação, através de impuição, me veio uma letra pra euar. E eu percebi que a partir daquele texto eu conseguiria fazer uma música e compartilhei com a Stephanie, mas eu não sabia qual toque do atabaque seria legal ou se seria no violão, enfim. E aí, não estou conseguindo praticar muito, na verdade quase nada. E aí eu sentei ontem, na verdade ontem à noite a Thaís estava aqui, e eu falei, nossa Thaís, mostrei pra ela a música, ela falou, ah, será que no dia chá não vai? Será que é um ponto, um tipo de toque? E aí eu falei, ah, mas será que... E aí ela começou a tocar, porque a Thaís também está aprendendo a atabaque comigo, e aí ela falou, ah, acho que no samba, aí a gente chegou à conclusão de que talvez no samba, que é um toque específico, fosse rolar. E aí, hoje eu decidi tocar uma vez e eu achei legal, então queria compartilhar com vocês, em primeira mão, essa música, esse ponto que veio pra mim de euar, e é uma satisfação enorme, muito grande, é algo muito... é incrível. E eu quero compartilhar com vocês, e desculpem, porque eu não vou conseguir tocar da melhor maneira possível por conta dessa questão, mas é tudo de coração e eu espero que vocês gostem. Sarava Uá E oá é a dona da beleza E oá é de pura leveza E oá é a dona da beleza E oá é de pura leveza Seu vermelho é guerreiro Seu vermelho é guerreiro e traz força e vontade Para lutar e enfrentar minha verdade Mãe do arco-íris, mãe da possibilidade Mãe do mistério, mãe da sutilidade E oá é a dona da beleza E oá é de pura leveza Me ensina a arte de ver o meu futuro Me faz enxergar muito além e bem profundo Em tua brisa branca me envolvo e me elevo Em seu amor rosa me conforto e me aquieto E oá é a dona da beleza E oá é de pura leveza Sarava Uá E oá é a dona da beleza Bom, é isso. Essa foi a minha conexão com o E oá nesses últimos dias. Espero conseguir ter condições em breve de terminar o desenho para compartilhar com vocês. E está finalizando, está acabando. Então, muito obrigada a você que me manda mensagem Que compartilha, que manda um Valeu, que encontro na gíria Então, muito, muito obrigada Porque é um incentivo Foi um incentivo para mim, tudo isso Então, gratidão E amanhã é o último dia efetivo De conexão com os orixás Com essa minha proposta Décima sétima semana E vai ser no ritual de Ayahuasca Amanhã, último dia Ritual Oxóssi Que é meu orixá de frente, meu pai Então, vamos ver o que vem, né Nesse último dia de conexão Que a última conexão é com o E oá Gratidão e até a próxima